Oi, crianças! Sou eu, o Makey Mouse! Então, vocês querem entrar na minha casa? Então, tá legal! Vamos lá! Opa! Eu sempre me esqueço disso todas as vezes. Agora, para fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Exatamente certas! Caso contrário, bom, algo inesperado pode acontecer. As palavras mágicas são misca, musca, Mickey Mouse. Repitam comigo. Misca, musca, Mickey Mouse! M, I, C, K, I, S, é do Mickey Mouse. Sou eu! M, I, C, K, I, S, é do Mickey Mouse. É a casa do Mickey, pode entrar, vai conversar. É a casa do Mickey. Hora chamada, Donald, Margarida, aqui, Pateta, Pluto, Minnie, Mickey, quem é aqui? É a casa do Mickey, pode entrar, vai conversar. M, I, C, K, é isso, é do Mickey Mouse. É a casa do Mickey Mouse, da Disney.